Fala aí galera, como é que vocês estão? De buenas? Eu espero que sim Bom rapaziada, no vídeo de hoje É o vídeo que eu já ia trazer pra vocês Que é o vídeo mostrando as mãos aí no emulador Beleza? Pra vocês verem Que eu não sou macro, mas era pra vocês verem A minha movimentação aí com as mãos Porque eu vejo o handcam Dos caras jogando no mobile e os caras é muito rápido Mano, eu fico admirado com aquele vídeo E eu já queria trazer esse vídeo faz tempo Que eu queria gravar também pra mim ver Como que é a minha movimentação Aí no teclado e no mouse E trazer pra vocês aí, pra vocês verem Como que eu jogo Só que surgiu essa parada de macro E eu vou aproveitar esse vídeo pra me dar a minha opinião Sobre isso, tá ligado? Eu acho que é uma opinião muito interessante, muito justa E que muita gente vai concordar Então rapaziada, eu já queria pedir pra vocês Chegar arregaçando o like, tá bom? Pra gente poder alcançar muitas pessoas Com esse vídeo, porque eu acredito que a minha opinião É muito válida e muito verdadeira E no final, depois que você Assistiu o vídeo inteiro, você ouviu a minha opinião Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês Tá bom? Então antes de mais nada Tá? Nós somos todos amigos aqui Não temos nada contra ninguém Não tenho nada contra ninguém Tá bom? E eu tô numa partida aqui Que eu entrei no X1 dos Crias Porque é onde se movimenta muito E eu queria mostrar pra vocês A minha movimentação, beleza? Por isso que eu entrei no X1 dos Crias Que a gente movimenta muito rápido e tal Então eu vou deixar a partida no fundo pra vocês Enquanto eu converso com vocês Beleza? Então não se esquece de deixar o like aí Quem for novo no canal Já se inscreve aí Tá bom? E tamo junto é nóis Bom, rapaziada Vamos lá Primeiramente Mobile e emulador Qual que é a diferença? Bom Existe vantagem entre emulador e mobile? É óbvio que existe Ninguém é otário De falar que não Tem vantagem Tá bom? Eu jogo há dois anos aí No emulador Já joguei várias vezes Tipo no mobile depois Mas eu sempre fui emulador Beleza? Sempre fui emulador Até porque eu não tinha celular E outro dia eu vou contar Talvez no próximo vídeo Eu conto a história pra vocês Do meu celular que não rodava Tá ligado? O Free Fire Então eu sempre fui emulador E vamos lá Qual que são as vantagens Do emulador pro mobile? Antes de mais nada As vantagens são Tela grande Bateria Que não precisa carregar E agilidade Essas são as vantagens Que eu considero aí Do emulador Beleza? E agilidade inclui muitas coisas Porque agilidade Inclui você Apertar vários botões Ao mesmo tempo Colocar gel agachando Gel deitado Você dar capa no cara Sem atirar Você sair voando Entendeu? A movimentação no teclado É muito rápida E a movimentação no mouse Também é muito rápida Você vira pra um lado A 360 Você se movimenta muito rápido No emulador Por isso que A vantagem é a agilidade Tanto em você apertar os botões Quanto você se movimentar Olhar pra um lado e pro outro Entendeu? Então essa combinação faz A famosa movimentação de emulador Que é muito rápida Muita coisa ao mesmo tempo Então Essa é a vantagem Do emulador Tá ligado? Só que eu não acho Que seja aquela vantagem Enorme Desgramada de grande Que os caras falam A não ser que você pegue Um cara mobile Que jogue Tipo não muito Contra um pro player Do emulador Aí sim vai ser Tipo apelão demais Da mesma forma Da mesma forma você pegar um cara Que joga no emulador Tipo não jogue muito E você pegar um pro player Do mobile Mano o mobile vai amassar Entendeu? Porque o jogo tem muito De posicionamento O lado competitivo Tem muito de você ser inteligente Você saber matar o cara Entendeu? Então nem sempre a movimentação Vai te fazer ganhar Então na minha opinião Tem vantagem É óbvio Só que não é a vantagem Que todo mundo diz Tá ligado? Os caras falam muito Que emulador tem vantagem Pra subir capa Só que a vantagem Do emulador em subir capa É a vantagem Da agilidade Não é porque É mais fácil subir capa Porque sensibilidade Você também consegue Aumentar no mobile Tá ligado? Você aumenta o DPI do mobile O que acontece no emulador É porque Quando o cara vai subir capa Ele consegue mirar Na cabeça do cara Muito mais rápido Porque quando você vai subir capa Você tem que puxar A mira pra cima Só que antes de puxar A mira pra cima Você precisa mirar Bem na testa do cara Entendeu? Então o emulador Mira muito rápido E é por isso que dá muito capa Se pegar dois pro players Um pro player de mobile Um pro player de emulador Eu acho que vai ser difícil Tá ligado? Eu acho que Vai bater 6x4 O emulador vai ganhar 6 E o mobile vai ganhar 4 Rapaziada Agora falando do macro Eu acho que quem usa macro É um babaca Filha de uma égua Eu julgo ele Que você é um bosta Enquanto tem os caras Treinando Batalhando Pra ser conhecido Na humildade Tem esses caras Que quer ser folgado O cara é incapaz De ser bom Ficar bom no bagulho E fica usando isso Ainda ainda mais Fica sujando a imagem Dos emuladores Mano Vai tomar no seu rabo Fui de uma égua Desculpa Me exaltei um pouco Mas vamos voltar ao assunto Quem usa macro Mano Eu acho que o cara É um safado Da mesma maneira Que eu acho Que tipo Falando só de mobile Contra mobile Tipo Se separar Tá ligado? Eu acho que também É sacanagem Quem usa Gatilho Essas coisas Que da mesma maneira Tá tentando obter vantagem Sobre quem não tem Tá ligado? Agora se for falar Mobile contra o emulador Aí sim Pode usar gatilho A vantagem Entendeu? É o que o O gato disse Ah mas e se o cara Tá correndo atrás Do sonho dele De ser reconhecido Procurando uma maneira De se Como é que fala? Se destacar Mano Eu não concordo Eu prefiro o cara Não ser famoso E jogar na humildade Na justiça Vamos dizer assim Do que O cara ser famoso Mas sabendo que Ele foi injusto E cresceu assim Tá ligado? Só que isso é Irrelevante Tá ligado? Esse negócio de Gatilho Isso é irrelevante A gente tá falando aqui Do lado muito competitivo Tá ligado? Só que esse aqui É um jogo Tipo que é O trabalho de muita gente Eu jogo isso aqui Eu vivo disso aqui Há dois anos Tá ligado? Então mano Além Não é só A jogabilidade Não é só ser o melhor de todos Não é só ser o gostosão Não cara Isso daqui É você viver disso Tá ligado? É um trabalho Pra muitas Então a gente tem que pensar nisso O que eu vejo a galera fazendo É meter no pau Nos caras Sem pensar nisso Que é o trabalho do cara Então agora Falando pra vocês A respeito da Garena Separar emulador Contra mobile O que eu acho? Mano Pra mim Tanto faz E como eu falei Eu não acho que existe Uma vantagem enorme Assim mano Mas agora Se o mobile quiser Que separa Mano Separa então Se for pro jogo Ficar mais justo Pra todo mundo Que separe Cara Eu quero que todo mundo Conseguir jogar Ser feliz E se divertir Mano Só isso Pra mim Não vai mudar Muita coisa não Se a Garena Quiser tirar emulador Também mano Pode tirar velho Tá ligado? A minha opinião É confiar muito em mim mesmo Eu confio em mim Eu acredito em mim Então as pessoas Tipo Assiste meus vídeos Vê que eu peguei mestre E já fala Ah só peguei mestre Porque é emulador Tá ligado? A pessoa liga o dane-se Tipo Ah dane-se Que você treinou Dane-se Que você também Fica igual o mobile Treinando Buscando Se destacar Tá ligado? Dane-se Você é emulador Você é um lixo Você é um merda As pessoas falam isso Então mano Eu peguei mestre Ah emulador Então é um lixo Ah você fez isso aí Emulador é um lixo As pessoas tiram totalmente O mérito da cara Tá ligado? Isso que eu não concordo Isso que eu fico triste Porque assim como o mobile Quer reconhecimento O emulador também Mas se a galera Não quiser tirar emulador Também tira mano Eu confio em mim Mano Eu compro o celular Que eu consigo gravar Eu continuo com o meu canal Eu dou um jeito mano Eu começo a treinar No mobile Eu viro um pro player Mano Eu dou um jeito Tá ligado mano Porque Eu confio em mim mano Eu sou bom Não é o emulador Que joga pra mim Tá ligado? Eu jogo no emulador Mas não quer dizer Que tipo Ah só só bom Porque eu jogo no emulador Entendeu? Então se for preciso Ir pro mobile Eu vou mano Treino mano Tipo Não tô nem indo Pode separar mobile Emulador Pode tirar emulador Eu vou dar um jeito Porque isso daqui mano Antes de qualquer coisa É um trabalho meu Então eu vou dar um jeito De continuar com o meu canal Ser inspiração Pra muita gente E é isso rapaziada Vida que segue Entendeu? Não tenho medo De nada não mano Não tenho nada a esconder Não uso macro Se eu usar macro mano Eu Meu consciente Vai ficar pensando Mano Eu sou merda Eu sou um cara incapaz Que não consegue Treinar e ficar bom Precisa Da desgraça De um macro Entendeu? Então é isso Tropa Eu acho que a pessoa Tem que acreditar em si mesmo Essa é a minha opinião aí E Acho que eu esqueci de alguma coisa Não sei se eu esqueci de alguma coisa Mas eu acho que eu dei um pouco Da minha opinião Tá bom Tropa Tem vantagens Mano Não tem como comparar Não tem como comparar Emulador contra mobile Quem que é o melhor Porque são coisas diferentes Pra comparar Tem que estar no mesmo nível E nunca que a gente vai conseguir Coisas do mesmo nível Tá ligado? As pessoas sempre vão dar um jeito De reclamar Se separar Deixar Somente Mobile contra mobile Aí Mano O que que vai acontecer? Os caras do Do iPhone Plus Master iPhone 20 iPhone Max Power Exposent Os caras do J7 Que jogam Com ping de 200 Mano Os caras vão falar O que? Ah também Tá no iPhone E tá certo Porque vai ser Desigual Tá ligado? Então sempre vai ter Desigualdade Seja de qualquer maneira Entendeu? Mas é isso aí Tropa É E mano As pessoas Elas criam muitos Problemas Muita treta Em cima de coisas Que não precisa Tá ligado? Os caras O público Vê muito Competitividade Ah fulano é melhor Que esse clã E não sei o que Cara E muitos aí Tão só querendo Viver disso Tá ligado? Dar um futuro melhor Pra sua família E mano Todo mundo São seres humanos Que tão com seus sonhos Aí cara Não precisa Agir agressivamente Chegar os caras De lixo Tá ligado? Eu mesmo Eu jogo no emulador E mano E é bom pra mim gravar Pra mim fazer Meu conteúdo e tal E as pessoas não entendem Só porque emulador Já chama de lixo Não é assim cara Não é assim Tem que É muita criança Que faz isso né Mas tem que ser Mais maduro Eu não sou má Como vocês podem ver E aí não preciso Dessa porcaria E é isso aí tropa Deixa o seu like aí Comenta a opinião De vocês aqui embaixo E é isso beleza Tamo junto É nóis aí Fiquem bem Fiquem com Deus Um abraço E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus